por causa, tipo, que eu penso que vai bater sendo que ela tá mó longe é, cara, por causa da moto eu acho que eu perdi noção do espaço, tá ligado? então, tipo, tudo mas sabe que tem aquele esqueminha, né? de você colar com o retrovisor na janela de trás só que daí, tipo, eu tenho medo de ir muito pra trás e bater no carro de trás, porque eu não sei se tá perto pra mim parece que tá perto tudo, tá ligado? nossa, dá um puta medo, cara, de encostar em qualquer coisa aí é o dedo do carro às vezes pra ver, tá, tipo cabe um cara deitado no negócio meu Deus, cara mas parece que tá muito perto, e esse dali é, tipo, diferente, porque atrás ele é é, tipo, chato assim, tá ligado? não tem uma bundinha parece aquelas mulheres gordinhas que não tem bunda, sabe? é isso, cara e aí na frente é, tipo, gigante o negócio, parece mas também é curtinho, mas não é tanto mas, tipo, o parabriso ali, sabe? não sei o nome daquela parte ali em cima é uma cumpridor não um capô, mas pra parte de dentro, sabe? ele é, tipo, uma cumpridão, senhora pra deitar um cachorro ali em cima aí eu tô pegando, jeitinho amanhã eu acho que você ia dar uns cavalinhos de pau amanhã cara, mas pior que carro automático eu só peguei uma vez o carro do meu primo que foi, tipo, pra estacionar aqui dentro de casa e mano cara, eu me buguei tanto tipo, é muito diferente, tá ligado? nossa mas é, nossa eu, tipo, eu tava eu vi os pneus bastante tarde tanto que as vezes eu até esqueço que não tem embreagem Lucas chega posso começar o jogo? sim que raiva que eu atendeu você, sabia? nossa, de alta, porra ok, esse é o lugar encontre um caminho e cheque a toda a casa nossa, eu baixei e tava mal não, senhora, eu tô ouvindo ontem de noite, senhora calma, deixa eu arrumar as configs puta merda, não dá pra arrumar as configs no meio do jogo dá sim, só que tem opções ali, bom aonde, opções? lá no canto, em frente à esquerda nossa, senhora mano, eu vou ter que baixar no mixer, eu acho não vai, tem ali o volume mas, tá no veja a live lá cara, o meu fone alto pra caralho eu deixei ele com 5% tá bem bom agora tá bom tá alto, mas tá bom como que joga? shift corre ué, scroll faz o que? nossa, o espaço não corre, não pula, é no control pra mim é no espaço, pula pra mim tá falando que é o control? ué ah, flash light dá pra pagar e acender beleza usar tem como mudar os controles aqui, viu? ah, control também pula, mas espacinho um pouco, ué e são bonecas tem que iniciar meu jogo já vi que a tua professora entrou no Rio Negro ali também Maria? eu ouvi eu vi que a Maria tava lá na também, acho que apareceu eu tô louco quem que é? que ó o professor a minha não sei quem que a Maria pode ser que seja eu tive um monte de professor nessa merda desse negócio ué, meu jogo fechou você escreveu uma até hoje, você acredita? não, o cara o cara arrumou uma o cara tá estudando com uma professora só arrumou uma namorada ali não tá uma mil maravilhas a KNN pra ele tá armando pulcos oi, é na bordinha, você tá jogando o pacífico ué caralho, mas tá não, o cara parece um sapo, mano tá foi ou assim, cara me respeita, irmão não, eu não vou baixar mais embarquem nesse carro, céu pronto, agora estou um limpo tá até a demanda online pronto, cara já entrei oi, oi, oi quer travou o computador do William se ele travar com o pacify eu vou colocar o ccd que ele comprou no rabo dele tá me ajudando, não é o problema do ccd tá me ajudando o que? do forçador ok, esse é o lugar ok, esse é o lugar encontre um jeito de entrar e verifique a casa toda tá alto agora tá bom e verifique a casa peraí, não entra cara, eu pulo ah, ele pula no ele disse que pra pular é no ctrl mas no espaço também no espaço também oh William sim, é os dois nossa não lembro dos teclados e que é a chave principal? cadê a chave principal, Lucas? cadê o onde estás? lá ô Lucas você tá afim ou nem? calma, cara eu tô escondendo meu namorado o cara Lucas é careca, mano ah, que massa eu ia esconder o que? cadê? ai caralho desligar a luz aqui não vê nada tem o que? não tem estamina tá debaixo do caixote aqui não lembro como é que interage com o item mesmo? como é que eu sou azul? cara, você parece... cara, eu já vi um ator parecido com esse cara tá aí fora, velho ó, aqui e o cara não fala que é ator, que é ator porra ó, olha que é um... um pau aquele cara é careca lá que parece um por não não tem nada a ver, velho olha que tem, ó, de longe parede marrom cara, você tá vindo... mas sim... cadê assim? você conhece a teoria, Lucas? de quem vê coisa que tem em todo lugar? como assim? quando a pessoa gosta muito de uma coisa ela começa a ver, tipo, coisa assim... um olhar aleatório como se fosse aquela coisa, tá ligado? cadê você, Lucas? mano, eu tô aqui eu tava dando a volta na casa esse jogo é bom mesmo eu não disse em momento algum que ele é bom iiiiia, rapaz leia aqui leia, Lucas você que é o streamer que? leia 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 o que? que porra 15 de novembro de 1899 eu tentei salvá-la mas fracassei estou desistindo eu juro trazer Gretchen Gretchen tchê de volta mas temo que a garota esteja perdida para sempre Vult Loderi viu? nós temos que matar a Gretchen olha só Conga la conga 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 ó uma moneca que é daqui do capítulo ó tem mais uma carta aqui onde que eu tô? com conga la conga o Lucas já se perdeu conga 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 eu tô numa cozinha caralho Lucas não o cara é foda né mano meu Deus teve de deixar mais esse cara aí dá pra abrir os armário? não cadê você eu sei se usa o atalho tô aqui na adega hein olha aqui ó tô numa cozinha quer ver? alô? eita porra a bonequinha riu ai tá correndo velho ó cheia da putinha correu aqui pra porta dando risada ó não sei onde que cês tão mas essa daqui é a do capiroto ou é a de boa? cara ela tá andando e rindo acho que de boa ela não é aonde que cês tão? ah tá aonde que tá a boneca? troca ai ó que que ela faz? aperta eu descobri logo logo vem aqui e lê mano leia aqui ó aonde? ai meu Deus ai ai aonde? misericórdia funerária luderi o Lucas é uma mulher cara oferecendo os serviços do seu nome necessário recuperação agente funerário cerimônia enterro cremação agente uma consulta nós também oferecemos serviços particulares nossa olha ele dá pra pegar pau eu falei que tinha um monte de pau aí pra você pegar o cara nem escuta também tem um pra você pegar aqui se quiser eu tô falando de pau cara não tô falando dele pra ele ter dentro ah meu Deus você não aguenta nem com o peso velho pô nós temos que achar... ó uma espada caralho vamo então vamo 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 Mas o que que essa menina faz? Olha o jeito que ela vem Olha o jeito que ela vem Olha o jeito que ela vem Morreu esse pato? Não Ela tá vindo em mim Peguei uma caixa de pó Ela tá subindo, ela tá indo em alguém Eu desci Olha o jeito que ela vem Cadê ela, azul? Foi pra cima Cara, eu tô me travando as plantas Tá vindo, corre Aonde que ela tá? Corre, corre Tá trancado Ai, tá vindo Ô assombração, véia Tá, o que que tem que fazer? Nós temos que, eu tenho uma boneca Eu lembro que tem que fazer alguma coisa com a fogueira aqui embaixo Caralho, eu tô embaixo de vocês, mano Então, só que a fogueira precisa da chave do porão Tá, ela desceu aqui Ela desceu aqui, ela desceu aqui na deck Ai, ela vai me pegar Ô Lucas Ei, vocês me trazem Cadê o Lucas? Eu morreu do coração Ô Lucas Morri Eu virei uma boneca Você sempre foi um Então, agora nós temos que pegar a boneca do Lucas Cadê a Lucas? Cadê a boneca do Lucas? Ó, você ia correndo Caralho Ô, o bicho tava por aí Ah, nós temos que andar, né Peraí, eu sou uma bonequinha Aqui, ó Aqui tem uma boneca Não, mas eu já tô com Mano, que terror Tá, e aí? Ela tá presa? Tá, ela tá atracada e não dá pra ir Ela tá atrás de uma porta aqui Eu sou uma boneca mesmo? Eu não consigo, eu não tenho como Aqui, ó, eu marquei Chave do quarto Quarto, qual quarto? Tem que descobrir qual quarto? Ô, Metis Peguei caixa de fósforo Dá pra não ir Eu já tinha, eu já tinha Eu já tinha Tá, qual quarto que é? Não lembro de quarto trancado Cara, deve ser lá pra cima Bora lá Ah, não é a chave pra liberar coisas? Essa ali que você abriu? Colta a mesma chave Sótão Aí, ó Mais uma boneca Cara, o jeito que ela anda Caramba, tudo torto Ah, nós sabemos não Que tem uma monta de boneca, velho Tá safe Merda essa, doidão O que que você fez, hein? A brilha tá forte Tô indo no sótão Ela tá aqui embaixo? Então, essa é a chave do sótão Que abre lá a parte Então, deixa eu mostrar Pra abrir com o Lucas Como assim, cara? É que abre essa parte aqui, ó Não, eu sei, mas Tem como reviver o Lucas? Tem Nós temos que abrir lá embaixo Com a chave do porão Acender a fogueira Então, mas a chave do porão Não vai tá ali dentro? Boa pergunta Vamos descobrir Ah, mas eu o Lucas vai perder Ai, caralho Que porra é essa? Ela tá aqui Ela tá na chave do porão Ela tá aqui no porão? Ai, caralho Que porra de porão Nunca vai se eu fulir É, ela tá aqui no porão Ela tá indo pra cima de alguém Cadê o secretão aqui? Você ouviu, né? Então, ela tá indo atrás de vocês Subiu, subiu Tá indo atrás E agora? E agora, doidão Olha, eu vou nem aqui pra relar Ela tá presa num... Olha, ela tá vindo Nossa, ela fica toda bugada Nas paredes, mano Tá, desci Bora lá pro porão Essas crianças correndo Puta, né? Ai Eu não lembro Você lembra o caminho? Puta, tá bom O porão era aqui, né? Aqui, aqui, aqui Vai, vai, vai Vamos, Ju Vocês conseguem me ver? Lucas, você tem que ir lá pro porão Ah, Ju Vamos, bora Lucas, você tem que vir no porão? Tô indo, tô indo Tá Aqui, libera aqui, libera aqui Aqui Mas por que tem essa porra aqui? Não é? É aqui, é aqui É aqui, é aqui Certo Vou lá Tem uma bonequinha correndo Ah, olha eu Cadê eu? Olha, sou eu Tá, bota Ó, tá vindo? Tá vindo? Ela tá em cima Ela tá em cima Eu sou uma boneca, meu amor Que arra aqui? Descansada, gritando Calma, eu acho que não é Eu acho que é Tinha uma outra porta Tinha uma outra porta Fechada também Aqui no porão Acho que você abriu tudo Não, acho que tinha ninguém Tinha essa Tinha essa Abri Ah, essa ali É essa daqui Aí não Meu Deus, Lucas Ela tá fazendo alguma coisa Com alguém aqui O que você tá fazendo? Não, não tô entendendo Vai azul Eu botei a do bem Eu botei a do bem Não Azul Vou botar uma do mal Pra queimar Ah, já tá em uso Tem que ser pra queimar Não, queimar o Lucas Cadê o Lucas? O que que é isso aqui? Por que que tem um anão aqui, mano? Que porra é essa? Cara, eu não... Ó, coloquei a do mal Queimei a do mal Meu Deus Por que que você fechou a do mal? Ô, Lucas, deixa eu te pegar Não dá pra pegar o Lucas Oi Por que que tem esse bichinho aqui? Por que que tem dois? Então Entrou o Thiago Costa Meu Deus Tem que Olha, cara Tem que ser louco, mano Caralho, cara É um anão, mano Eu sou uma boneca Tipo, que nem se fosse Uma personagem Só que pequenininho Sim Caralho, que porra Genial, né? Como é que fica esse cara, velho? Vamos, tem que pegar os bonecos No mal queimar Lucas, pulha ali Pulha no fogo Ah Pronto, você voltou Parabéns Tá, agora Fechou as boneca Vamos, vamos, vamos Tá, agora Os pôs não estão escorrendo Até que as boneca do mal E aquela que eu tinha Que morreu? Tá, eu tô com uma aqui Só preciso saber Como é que eu desço Descobri como que eu subo Tá, aqui tem uma do bem, velho Onde é que queima, meu amor? Tá, tô com uma boneca do bem As do bem também tem que queimar Não, as do bem Você usa pra acalmar ela Cadê vocês? Cara, eu tô perdido, velho Onde é que... Aqui uma Correu Ó, aqui, ó Pega a do mal que tá aqui do lado, Lucas E queima Peguei mais uma do mal Oh, vamos queimar as três juntos Cada uma pega uma E daí queima as três juntos Tá, antes eu tenho que achar um lugar Achei Eu tô aqui esperando vocês Calma, Lucas Não vai fazer cagado Tem que pegar pau É... Eu tô com a minha boneca Eu me perdi Eu tenho que pegar pau em algum lugar Como que eu vejo meu inventário O inventário aparece lá em cima Na caixa de fósforo Parece no canto das telas Puta merda, socorro Ela tá no porão 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 Não, isso traz ela aqui ali, né Você é um cabecinha Como que acenda essa porra desse fósforo? Ah, tem que ter madeira Então pega madeira E agora ela tá aqui Ai Mas ela tá de boa Por enquanto, né Ai, gente, os caras Vocês não tinham uma boneca boa? Não Eu tenho... Peraí, dá pra salvar o amiguinho Quando... Tem medo do ba... Puta merda Mas aí, você é bobo Sou, eu sou muito bobo Foi sem querer Não, e era pra queimar as três juntos, cara Ah, mas você tá morto Não tinha o que fazer Olha, chama a chave aqui Chave principal Olha só A maioria pede chave principal E agora? Agora é achar essa merda Não Acho que ela tá vindo me matar Não Pula, Lucas Rapaz que ele é uma hornet, né Velho Ô, Lucas, me olha aqui Como assim? Tem olhar? Não tô te vendo Aqui, ó, Lucas Ó Aí, ó Tá vendo aí? Pra trás Pra cima? Ó, azul, eu vou colocar fogo Eu posso colocar fogo nela, então? Taque fogo aí pra mim reviver Vem que eu revivo Aí, Lucas Você está de volta ou não Aí, Lucas, coloca Ó, passei Tinha uma aqui embaixo Você pegou? Eu peguei, peguei, peguei Tá, então Deve tudo lá pra cima Mas você já atacou ela no fogo? Já, já Acabei de jogar ela no fogo Bora, bora Manda junto Manda junto Chave do salão Olha Aqui, ó Que que é isso? Eu abri aqui Peguei, peguei Peguei mais uma boneca Então segura, segura Vamos junto Queimar Se eu morrer Não, você se desvia aí, cara Ai, ela tá aqui Acho que eu fui Não Ela tá vindo Aonde? No porão? Sei lá Ai, morri Ai Onde que eu tava? Puta, você tá em cima Cara Ah, tô mole Eu dropei todas as chaves aqui Ai, que medo Vocês tem que pegar as chaves aqui, mano Eu tô na varanda Do segundo andar, eu acho Ela tá bugada uma porta aqui E precisa da chave do Do quarto Pra abrir a porta Porque ela tá bugada Posso apanhar fogo? Calma, não, não, não Por quê? Porque daí Ela vai ficar puteada E eu tô tentando ir onde O Diego tá Pra pegar as chaves Onde que você tá Que eu te levo Como salgão? Oi, oi Aqui, ó Será que ela tá lá também? Não dá nada Quantos bonecos tem queimar? Eu não Não tô contando Tudo que é a chave Ela foi Ah, ela tá ali na porta Tá vendo? Muitos dos nossos clientes Desejavam ter uma última chance de conversar com seus parentes queridos Tá, vamos descer lá então Ligar o fogo Queimar todos os bonecos Você queima? Você queima como eu queimo? Tá, cadê? Lucas, espero chegar Para eu chegar Isso, parabéns Eu não queimei nada Isso, parabéns Isso aí, foda Parabéns Nossa, tá vendo? Ah, não queimei ainda Eu não queimei, porra Não, espera eu chegar aí Pra mim ver Deixa a boneca do bem Agora eu vou pegar uma do mal Pra queimar junto Bota Calma Deixa eu pegar mais uma do mal É pra mim ver Coloca fogo logo Puta, mas eu entro Ah, tá Morri, morri, morri Posso colocar do mal? Pô, me salva aqui Pega a boneca do bem e me salva Pelo amor de Deus Onde é que você tá? Tô do lado Tô no parado Do lado onde? Morri, morri Pô O Lucas queimou, né, velho Mas é um Olha Aonde que tá O fogo? Só fugir Só fugir Onde que tá o fogão? Perdi Eu tenho pau aqui Peguei mais uma do mal Ai Como que uma boneca Pegou uma boneca? Não é possível, velho Ela me pegou na curva ali, velho Eu não tive nem chance Quem quer reviver aqui? Eu tô com pau aqui Pra quebrar Ela tá de boinha aqui Acabou de me matar Essa cadela Ela tá descendo Ela tá descendo Ela tá descendo Ó, alguém morreu Toda a chave aqui, mano Fui eu Ó, eu liguei Vai, vai Pula aí Olha ela ali, ó Olha ela O jeito que ela anda, cara Muito, tudo com gato Vai atirando dela Pra você ver Peguei mais uma do mal Cara, eu tô completamente perdido Ela tá aqui embaixo Meu Deus, cara Onde é que eu tô? Onde é que é o lugar? Aqui, ó Não, mentira Eu não sei Era aqui? Era aqui Lucas, você queimou a boneca do bem Que eu tinha deixado aqui? Não, porra Meu Deus Claro que não O bicho tá vindo Você revive aí, homem Eu vou queimar já Foda-se O que você vai queimar? Queimar bordinho Quatro Não, bordinho? Muito bom Eu já subi aqui Detrás do outro Foda-se Tô poucas Só que agora Ela tá mais rápida Faltam quatro, né? Falta quatro Alguém pegar, leva e queima lá E daí a gente leva as três juntos de uma vez Caramba Cara, antes vai lá e queima Eu tô com uma boneca Morreu? Aqui, eu peguei um Morri, caralho Porra, ela tava mó longe De ter medo nada Eu morri, mano Eu tô com uma do bem aqui Ela tá aqui em cima Ah, não é uma do bem ainda Eu queima e você já acalma ela É muito engraçado Quando você morre Você é quebrado E também Porque falam que você é uma boneca Eu e Nossa, sério É só ela me pegar Autando com a boneca do bem Não tem que fazer nada Não lembra? Não, você tem que apertar, né? Apertar o quê? E? Não O botão do mouse Antes que ela te pegue Vai, Lucas Queime com a bordinha Muito bom esse canal Na bordinha Tô tentando Tô comentando essa porra Tamei Ah Três Três Eu não consigo Não aparecer Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Socorro Que onde? Ai, corre Só vai ver Aonde, seu Zé? Ela tava lá no porão Ela tava lá no porão Ela tava lá no porão Tá não Ela subiu Morri Mano, eu tô tentando Aonde? Aonde que você morreu? Subiu? Ah, é só clicar Foi, foi, foi Morreu não, porra Rápido, rápido Corre Caramba, buguei na parede Merda, vai pra chasa, os últimos bonequinhos Tá uma merda Peguei uma do bem aqui Tem uma do mal aqui Pega uma do bem aqui, alguém Puta merda, é do lado das escadas Subindo com o sol É do lado das escadas que subiu com o sol É, eu tô em cima Eu tô aqui, mas Ué, ela veio por trás, velho Isso daí foi na maldade Caralho Na escada principal, oura Sem respeito nenhum, cara, por trás Puta merda, bem na hora que eu Cheguei Qual foi, velho Lucas, pega essa boneca do mal, bora Morre? Que isso, mano Você pegou pau, eu não tenho pau Olha aí, William, que vim aqui Tem duas bonecas Tem uma do bem e uma do mal Bora então Eu não tenho pau, eu não tenho pau, eu não tenho pau Aí é foda Lucas, mas vamos fazer o seguinte Fazer o seguinte o que? Você tô tentando? Ué Não consigo abrir Não consigo abrir Alô? Olha isso, é um anãozinho Lucas, não queime Vamos deixar as... Ó, eu vou deixar as... Bota fogo aí Não tem fogo aqui, pô Eu não tenho pau, falei Então vai de trás Ah, isso Eu tava tentando, mandei os... Ela vai entrar Ah, eu vou apagar a luz É boneca seu corrente, vocês viram, né? Ai meu Deus do céu Que ódio Oh, acho que funciona a parada dentro Agora onde que tá essa merda? Ih, deve ter metido o pé, cara Pega uma madeira aqui, Lucas, pelo amor de Deus Eu tô tentando achar, porra Aonde que tem? Ai Pô, isso aqui, ó Se queimar, William Pô, fazemos assim Vamos, Lucas Eu morri, mano Sério? Claro, porra Eu fui ver Mas é muito pato Você que... Ó, que falou Vem aqui E daí, quando eu saí do quarto Que ela tava na linha Vem, eu reviver aqui Cadê o... Cadê o... Eu não sei Eu tô perdido, cara Mas se você não cunha o fogo Aqui é uma monta de pau aqui, mano Pô, mano Cara, eu não consigo entender o caminho Saquei fogo, vai Vai o que, cara? Cara Nós pequenininha Muito engraçado Rápido, revira Agora deu Alguém veio pro caralho Ó, onde que tem boneca Então, eu tô com uma e uma só Tava aqui Só que saiu correndo É Falta um três Falta três Só que, ó Se queimar mais alguma Alguma Mais uma agora Ela vai ficar caçando pra sempre Então, tipo Temos que queimar as três juntos Calma Eu não sei Ah, tá aqui Eu sou eu, bobo Porra, não sei Então como que eu vou aí É, só subir pra cima É uma boneca do bem Então, seria bom deixar uma boneca do bem E aqui tem mais uma do bem Eu tô achando pau, mano Eu já peguei pau Já pegou no pau? Já Mano, eu não sei Se ela tá embaixo Tá em cima Tá no meu lado Acontece, né? Ela tem Cara, eu não acho Mais nenhuma do mal Achei uma do bem Nossa, oi O Lucas não leu aqui, ó A cartinha que tinha na fogueira Aqui, ó Eu tô me caçando, tá? Eu vou morrer Eu vou morrer 100% Eu tô morto Em tudo que nós estudamos O fogo era sempre Um componente integral Ele pode ser usado Como um agente de limpeza Ele produz organismos vivos E substâncias E outros planos Ele pode remover o mal Reverter feitiços Remover almas Desfazer efeitos Ou destruir completamente Opa Pega minha boneca Ela me matou Ela pegou minha boneca, velho Sim Como assim? Filha da puta Eu nem vi que ela passou A mão na minha boneca Eu tô aqui em cima Lá no último andar Não tem Eu não tô achando Um bonequinho Chama do bem Eu acho O foda é que tem muita porta trancada Essa hornete do caralho Tomando Ai, tem umas baratinhas Ai Que isso? Ai Que que foi? Do Caralho O cara assustado comigo Tomando Tem um cara mó quento Vamos, vamos Você achou uma do mal já? Achei uma do bem? Ai Ah, vai tomar no cu Você pegou? Não sei Não, você pegar ou não você pegou Porque tem a boneca, né? Eu desliguei a luz Ai Ai Como que eu saio desse inferno Caralho Estou esperando passos Uma rindo Cadê? Olha, ela tá Dele risada Aqui, eu não tô vendo ela Ai, precisa de chave do sótão Pra acessar a sala aqui Aqui, olha Peguei uma do mal Peguei uma do mal Ela tá em cima, eu acho E agora? Como é que nós vamos sair daqui, Lucas? Ai Diogo, eu não posso fazer nada Desculpe Espero que você morra De uma forma muito Ué Mas eu tive culpa Eu peguei a tua boneca, pelo menos Ai Tinha no rabo Como que eu saio daqui? Eu tô com a boneca do mal Não sai Ai, olha Tem uma outra saída Posso queimar o meu boneca? Boa noite Você reviu Oi, que raiva, cara Eu tenho uma boneca do capeta Morri Puta merda Pega a minha boneca ali Que vai dropar, Diego Mas eu É, Diego Eu tô com a minha já Onde é que você morreu? Aqui, aqui Vim, rápido 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 Ah, ela tá corrompida Como assim corrompida? Tá, nós temos duas Azul, venha se reviver E você vai atrás da última Pelo menos a todo bem Se corrompeu Ué, mas a minha já era coisada Ah, tá Então vai da trás, hein O Lucas roubou a minha Eu roubei a tua Esse que é o esquema Pirâmida do negócio Como assim, porra? O Lucas O quê? Vai sair Fica aí fora, porra Se fechando Meu Deus do céu Aí deu boa, né? Por quê? Não, mas Apague a tua luz Apaga a tua luz Apaga a luz Apaga a luz Tá vendo como o Lucas é trouxas O que ele quer é deixar a porta aberta Mas ele quer que eu apague a minha luz Com a porta fechada Apaga a luz Eu acho que dá certo Porque aquela hora que ela veio pra cima Ela Eu deixei ela calminha Ó, achei mais uma cartinha Depois das presididas finais Nós transferimos as almas de volta A transferência nem sempre corre muito bem Os mortos poderiam não estar felizes E às vezes a garota age de um modo muito estranho Se nós descessimos a ela A sua boneca favorita Ela se recuperaria Nós não sabíamos exatamente como isso tudo funcionava Mas nós compramos muitas dessas bonecas Nossa, cara, que psicopata E aí A Gretchen não tá fácil Foda né Eu tenho que ficar esperando o cara achar a boneca E o cara não se mexe Cada um achou a sua, né mano É, eu sei que o cara Ele quer tudo de mão beijada Fazer o quê? Será que ela não tá na... Olha aqui Lucas, acho que nós podia queimar as nossas Pra deixar o azul ter um pouquinho mais de desafio Tá muito fácil Aham, um, dois Tá muito facinho Cara, eu tô me travando nas paredes, velho É que você não tem o swag, né Cara, você não tem o molho Ah, beleza Preciso dar as chaves aqui pra abrir É, é isso que eu falei Aí, ó Você que morreu com as chaves por último Eu vi um par de chaves aqui no porão, cara Então, vocês pegaram daí? Eu não peguei Eu não peguei Eu não peguei Quando eu vi o tal bonequinho Ops, eu tenho uma... É... Eu não vi nenhuma chave, na verdade Ele tá dropado E no porão E no desprocure Quer dizer, a não ser que alguém pegou E morreu em outro lugar Eu não sei Não irei me precipitar Ai, me travi Socorro Uma hornete Tá perdendo aqui, cara É que eu tava aqui perto E ela tava de perto Se suma, vai atrás do bicho Eu tô quieto aqui nesse... O que que nós somos? Somos um justificador particular? Na verdade, as chaves estão aí embaixo Deixa eu ver Deixa eu ver isso que eu vi Tá? Ó, eu escutei uma risada Peraí, eu peguei as chaves Eu escutei uma risada Pois é, tem uma bonequinha embaixo Azul da risada Boneca Você é... Você é uma boneca A hornete, olha, não Tem uma sobração, velho Cargo, cadê? Ah, tá dele risada, cara Vamos Ah, tá no segundo andar correndo aqui Ah, não, tá no porão Ai, mãe Foda, né, cara? Por que será que a Azul não quer pegar a boneca? Se preocupe A gente vive no século XXI, cara E não tem pra que ser Ai, meu Deus, vamos Peguei Corre Aê Morri Bosta Não, nem foder Não é possível Não, não, não Porra, mano, eu peguei Ela veio diretaço pra se unir Que ódio Tá foda, né, bicho Eu não tenho pau pra ressuscitar Eu tenho Sempre tem um guardado no teu rabo Que isso, cara Você que tem, então Isso aqui tá guardando Sim, mas a guarda é do teu? Não guardou porra nenhuma, caralho Eu tô perseguindo a boneca Não, você é bobo, cara Você tem que vir se reviver aqui, ô, bizonha Ela se desceu Ela tá aqui, ó Eu tava bugado na parede, cara Eu vi ela descendo a escada Cara, eu acho que funciona o bagulho dele Desligamos, meu Não, ela não abre essa porta aqui, cara Sério? Até agora Ela não abriu, pelo menos Pô, que merda Lucas, não acredito que você fez isso O que eu fiz? O quê? Ué? Ela me matou pela parede? Eu acho que sim Ué? E agora não tem pau, hein? Ela me matou pela parede Que eu vou bugado, velho Ó a boneca Venha, Lucas Me siga Eu tenho maus Não tem pau Tá me seguindo? Tô Por que que você morre? Uma boneca saiu correndo Dali de dentro Nossa, é eu Sim, é a minha? Puta Aqui, ó Aqui tem mais também Se precisar Venha ver um logo rápido Pode Cadê vocês? Cadê o William? Ai, Lucas E o William? Tá aqui, porra Esse mini-mói do caralho Ela subiu a escada Será, Azul? Você viu? Ela subiu a escada Que ódio, né, cara? Eu vou ficar bem quietinho Aqui no meu quentinho Não tem nem pau Vocês peguem pau Peguei Peguei a minha Azul, se vi Peguei as chaves Tem pau? Tenho, tenho Cara, eu tô com medo dela Me arrebentar Com a parede De volta Vamos lá Nossa, tem hora o cara Pra ver Tá E agora? Pegou o Zoom? Não O que que você tá fazendo Então, porra? Ué, ela tava vindo Tras de mim, homem? Sai daqui, cara Nossa Que borredo Cara, não, não Não dá Não dá Não dá Ah, dá Eu tô com o meu boneco aqui, cara A culpa é do jogo, né? Gastar todos os pau na caça Vamos, o que eu coloco o pau em você Ô, Lucas Vai pegar lá onde eu mostrei Não, não lembro do que é Vamos, o Para, pode ser Chegou, Lucas? Não Não tô achando Ai Jesus do céu Viu? Viu? Viu que Não vale dizer que você morreu, Lucas? Claro Porra Eu falei que O boneco ali É ali embaixo Por que que vocês não querem queimar logo Essas porra, cara? Agora vai ficar Porque daí ela vai ficar atacando direto Daí vai ser impossível queimar o último, mano Mas tá sendo impossível Ó, ela tá correndo Ah, a boneca subiu, mano Pô, essas bonecas Tá fora aqui, mano É que ela tá aí embaixo, hein, né? Nossa, o boneco foi lá pra puta Que pariu Ah, não quero jogar nesse jogo Com pau, tô com pau, tô com pau Cadê você, Lucas? Tô aqui em cima Nossa, a boneca Vem aqui pra me interviver, seu animal Não consigo BC agora Porque essa retornada fechou a porta É, você consegue abrir a porta, sabe? Eu não consigo abrir uma porta que tá trancada Ah, tá Não é então Não é pra você vir por aí Então eu entrei e ia lá Peguei a minha Ai, ai, seu Lucas É fogo na rouca, né? Você tem pau mesmo Tô vendo os passinhos Será que é do Lucas correndo? Eu não sei sair daqui Ai, meu Deus do céu O cara não andou pela casa umas 500 vezes Ah, tô no c*** Ô, Lucas Pessoal, se você quiser, tá? Sem pressão Não, você tá ligado que eu não tô conseguindo nem me achar mais Agora eu tô vendo é boa, né? Cara, o cara nem é peguei o pé, né? É, eu fui, peguei pau e voltei e tá Porque tô com a minha boneca ainda É, eu fui lá, peguei pau, peguei as chaves Ó, uma boneca andando Peguei a boneca e tô aqui agora já A boneca andando meio de boa Podia abrir o resto das portas lá, né? Mas eu abri todas as portas Como é que o Lucas tá dizendo que tá trancado em uma lá então? É que a mulher passa... Ela abre Então, mas se tem porta que tá trancada Porque você não abriu Ela tranca, homem Tranca o c*** Não vá fazer merda Agora, Lucas, vai lá e pega a boneca Vai, 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 vai Ela tá lá Ai, ela tá do meu lado Meu Deus do céu Ih, o Lucas morreu? Não Ela parou de rugir Ai, ai Você quer fazer cagada, né? Eu? O azul tá droppando a porra da boneca Daqui a pouco ela sai correndo Quero ver Você tem um pau aí? Tem Vamos, bonequinha Vamos Ai, ela tá aqui Mano Ai Ai, ai Seu Lucas Agora você está vendo Pelo que eu estava passando Tinha pegado a minha boneca Eu morri por causa de você Né? E você Lembra que a tua boneca Você pegou Porque eu morri na tua frente Ué, mas nada a ver É, nada a ver É assim que é a vida, cara Sobre o vivenção do mais forte Não é possível Pô, azul Você tá de sacanagem, né? Ela abriu Sozinha Nossa, você tá muito De sacanagem Você tá muito De sacanagem Não deixa essa boneca Fugir, azul Ela Ela tá aqui Então sai disso, animal Que ela vai ficar puta Vai te matar Ah, mano Eu não acho mais Eu vi ela Olha lá, olha lá Ah, meu Deus O quê? Meu Deus Calma, calma, calma Ela foi atrás do Lucas Calma Ela foi atrás de mim Foi Ô, azul Pegue pau e coloque fogo, hein Cara, eu tô salvando as bonecas Espera o Lucas Se eu ficar fazendo isso daqui Elas não saem Ah, cara Tô tentando achar Porque outra Ah, não O cara já perdeu Ah, não Olha lá Deus Deus Tontinho Você que abrir a porta não Eu sei que você abriu a porta Não fui eu que abri a porta Mas eu vi que ela abriu Veio seca em mim, então Aí Já não sei Matou o Lucas Ah, agora eu vou ter que pegar a porta Ah, agora eu vou ter que pegar a porta Sabe do que tem? Não, não, não Por aí é mais longe Aqui, ó Vai e vira a direita Tem uma Não, que bobo E aqui vira a direita tem Porra, vocês tem que fazer Cara, é melhor Tipo, nós ir queimando E ficar perdendo E buscando E queimando Caralho Ah, vazou a boneca daqui Ó, viu? Daqui que adianta tudo isso Queimizo Não, vamos queimar então pro Lucas Vê Vamo pra não Cadê o Peraí aquilo Eu não tô vivo Ué, mas vem aqui Exatamente Quer ver, agora eu vou morrer aqui já Vai queime logo se for do Lucas Porque ela vai poder caçar só um Tá, agora um pega uma do bem e duas pega do mal e dá Eu vou pegar do bem Eu não tenho pau Tá em cima e embaixo Pois tu tá em cima Eu tenho pau Ó, tem umas dando risadinha Ah, tá aqui Onde que você tá vendo risadinha? Ela me pegou Peguei, peguei, peguei uma Vou queimar já Demorou, demorou? Vem azul, você já coisei ali Eu tô dando os passinhos, cara Acho que ela tá perto de mim Falta uma Falta uma Ai Eu veio atrás do outro pau Ah, morri de volta Cara, se nós três procuramos a porra da boneca, nós conseguimos zerar essa merda E eu tô procurando o pau Vem aí, procura boneca junto Mas não vai ter boneca no porão Que porão Minha nossa senhora Me matou Ela veio seca, velho Lucas, você tem pau? Não Então pega pau e revive, mano Se eu achar Cara, falar que eu não sei se tem não, hein Ela subiu Eu tô em cima Então ela foi atrás de você E ela tá muito rápida mesmo Mas não, vamos queimar uma por uma Mas, cara Não adianta Tipo A gente ficou perdendo os bonecos Sim, mas você viu o jeito que ela tá agora Olha só a velocidade das portas abrindo, homi Só que você tem uma ideia Eu acho que não tem mais pau, cara Falar a verdade pra vocês Cara, eu tenho pau no meu inventário Mas não tem como Eu tô andando tudo aqui por baixo Eu não achei mais Mano, não consigo sair daqui Mano É, eu acho que o único pau que tem tá dentro de você, cara Com todo respeito Pô, é inacreditável, né Morrei Morreu não, mano Morreu não, mano Morreu não, mano Morri Ah lá, ó Tudo pequenininho Dei risada Porra, faltou uma, velho Chegou o Alessandro Por ver essa porra, hein Ele gosta dessas paradas Só pra ele comprar mesmo, velho Deve rodar no PC, velho Não parece ser tão pesado Parece ser mais otimizado que o... Que coisa Que coisa Que outro, né Que outro? Que outro? Aquele lá Qual outro? Missão boneca Missão boneca Vocês são mais bonecas Vocês são mais bonecas Que coisa Que desgraça, né Desgraça, né Olha a namoradinha Olha a namoradinha dele aqui na foto O cara tá alucinando, né Uhum Cadê a lava da Darkwood, Lucas? Que? Cadê a lava da Darkwood? Não sei, cara Não sabe, né E o soma, baixou? Não, baixei Só um arrombado, né Demorou então Por isso eu não entendeu o conceito do jogo Como assim? Ele falou mesmo que a fasmofobia seja melhor Ah, se ele soubesse O susto que essa daí dá mais... É dar mais susto que o do fasmofobia, eu acho A fasmofobia A fasmofobia, você tem chance, né Aí se ela tá te castando, você só mano A fasmofobia A fasmofobia não é jumpscare também A fasmofobia não é jumpscare também Que cara Fecha essa merda, Lucas Ué cara, aparece aqui no menu do jogo Uhum 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 Preguiçona 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 Cara, nem sabia que semana que vem vai ter feriado Ué, infelizmente Por que infelizmente? Que feriado no meio de semana, cara, horrível Na quarta-feira, né Daí você não consegue ir pro curso Ou numa... Numa sexta ou numa... Tem nada a ver Uhum Tem que ser numa sexta ou uma segunda, cara É muito ruim no meio de semana Ahhhh 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 Ano Ai 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 Que que o Bruninho postou Não fazemos por uma namorada assim Por um 4.1 Mostrar onde é pra vocês Aí um monte de carro acelerando Dá um tapão na orelha, dá um teu irmão Pare com isso Não sei se gostam passando de desenho O quê? Entrica se gostam passando de desenho Como assim, cara? Tô ficando doido Tô ficando doido Vamos por isso Quer dizer o... Não, peraí ó Calma aí O outro bobo Tô tentando, calma Porra O que que é pra abrir? Cadê? O que que é pra abrir? Ó Tá, o que que é isso aí? O 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 que é isso aí? Você não teve um filho homem Não me engano Você teve um filho mulher Caralho É o malandro Que que é isso aí? Que que é isso aí? Que que é isso aí? Cara, é muito errado aqui disso, velho Não tem como, velho Caralho Porra Você não viu da... Da... Da água, Lucas? Eu vi Então, porra Você falou qual? Qual? Não, mas eu entendi, porra Sim Bobo, velho Tô bom aos menos, cara O cara espirrou a água no outro A da menina, a cabeça no cachorro Correndo bem louco Se você tá dormindo, você acorda com o som dessa hornet aí, mano O que que você faz? Ó filho da puta, vai dormindo Pô, eu posso mandar uma compilada de meme, não sei se vai ser o link mesmo, não tem um saco pra mandar um negócio inteiro. Eu olho no meio disso ali, acho que é maravilhoso. Eu nem sei qual que é o contexto que o CD aparece na série lá, mas é muito bom. Pô, não tem um que é ruim. Cara, olha, acho que é o último do Dustin com o Steve. É, o último é o penúltiplo. Cara, o Dustin com o Steve. Olha a carinha mesmo, não tem conexão. Nossa, o Demiota. Nossa, o... Olha, o The Rock com o carinha lá do... Olha lá nos comentários tem o carinha lá do Vindios brasileiro. O Lucas, você que gostou dessa série, falou que é a melhor série que já foi feita, qual que é desse cara? Ele é o filho do Hulk. Ué? Desde quando ele tem filho? Então, lembra que é o Thor lá, que ele fica lá no planeta? Então, ele meteu o boneco lá e nasceu esse bicho. Ele é calvo, né, velho? Cara, é muito estranho esse cabelo dele. Caralho, coitado. Do nada. Do nada, cara. Do nada, cara. Tipo, na série ele vai pro espaço. Daí ele fica fora da série, tipo, um tempão. Daí, tipo, no final ele aparece. Lá numa luta lá, daí acontece umas outras paradas. Aí eles tão almoçando, assim, num domingão de família, assim. Daí ele chega com essa camisentinha e... Esse é meu filho. Aí, parei esse cara de cu ali, mano. Não sei como é que você teve o saco pra ver isso daí, cara. Não, eu achei legal, sério. É, cara. Eu não falei nada? É que você não gosta, né, de mulher, né, como protagonista. Nossa, você não tem nem vergonha na cara. Não vai fazer o quê, né? Você não tem nem vergonha na porra da cara, seu merda. Só porque é uma mulher. Seu merda. Só porque é uma mulher. Seu merda. Fica uma mulher divulgada empoderada. Ó, mas a cena... Empoderada. Empoderada é minha pica, velho. Mas a cena dela rebolando foi de quebrar, ó. Fiquei... Não é possível. É? Isso daí que você apoia? Isso daí que você gosta, seu otário. Ó o cara. O cara gosta de Charlie Brown e eu não falo nada. Cara, você não percebeu ainda que você é o único que não gosta, né? Aham. Ai, que lindo. Engargurado. Gosta das músicas da Nita? Nossa senhora. Não, você gosta? Não, eu tô perguntando se você gosta. Cara, mas tem muita gente que gosta dela também. Então, por isso que eu tô falando. Tem gente que gosta de Charlie Brown e tem muita gente que gosta. Sim, mas não faz o menor sentido essa comparação que você tá fazendo? São duas coisas ruins. São duas coisas ruins. Me diga alguém que não gosta dele. Me diga mais alguém que odeia ele igual você odeia. Não sei, cara. Algumas coisa. Você gosta do Charlie Brown, hein? Ah, eu sabia. Uma hora outros caras iam mandar esse. Então, você gosta, né? Cara, a questão não é gostar. A questão é de ah, você odeia ele igual o Lucas odeia? Não. Ninguém odeia ele igual o Lucas odeia. Não faz sentido. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Cara, Pontas Indestrutíveis é uma melodia incrível. Não sei. Diga uma famosa.